Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alessandro Marques aqui da Lan House e Coxa Games E no vídeo de hoje galera eu vou mostrar pra vocês como resolver o problema da imagem saindo dessa forma Com listras, pode ser impressão ou até mesmo uma cópia Eu estou usando aqui uma imagem preta e branca, mas serve para a colorida também, tá? Para imagens coloridas que também estão saindo com falhas ou com listras assim dessa forma Então vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer na sua barra de pesquisa do Windows Você vai digitar impressoras, vai abrir aí essa página aqui Você vai aí identificar qual impressora que você quer resolver este problema Eu vou escolher aqui a minha Epson L3150 Depois eu vou clicar aqui em gerenciar E aqui do lado galera, eu vou aqui em propriedades da impressora, certo? Vai abrir esta janela aqui, eu vou vir aqui embaixo em preferências Vai abrir esta outra janela Aí eu vou vir aqui nesta aba manutenção Chegando aqui, eu vou até dar um zoom A primeira opção já marca aqui, ó Já mostra o que nós queremos, que é a verificação do jato O problema de deixar a imagem, a impressão ou o Xerox com aquelas listras, né? Pronto Chegando aqui, você vai clicar aqui nessa opção de verificar os jatos E vai não carregar aqui, ó A impressora vai mandar você fazer uma impressão Para ele imprimir E vai mostrar desta forma Qual a tinta que está com a falha, certo? Pronto, já mudou aqui na impressora, já saiu aqui Que eu já posso ver aqui no papel Qual é a tinta que está falhando Pronto, pronto Depois que ela fazer a impressão aqui Você vai clicar aqui nesse botão aqui, ó Limpar Aí ele vai dar as mensagens aqui Você vai clicar aqui em iniciar E aí a impressora vai começar a fazer aqueles barulhinhos lá de Limpeza de jato Quer dizer, limpeza de cabeçote E essa limpeza aqui, ela dura em média em uns 5 minutinhos Tá, galera? Ah, não dá para mostrar aqui a outra opção? Mas geralmente eu faço o que? Eu faço essa limpeza no cabeçote E em seguida eu faço essa limpeza intensa aqui, ó Que é essa limpeza em tubinhos 15 minutos Mas é uma limpeza bem profunda mesmo Ela faz aí, ela Praticamente remove as tintas que ficam nos tubinhos E no cabeçote E faz aí a limpeza completa da impressora Certo? E é isso aí, pessoal Espero que tenha ajudado Se eu te ajudei com este vídeo Não esquece de deixar o like aí Se inscrever no canal E compartilhar também com seus amigos Valeu, fui E até a próxima dica aqui da La House Cuxa Games E até a próxima dica aqui da La House